Nesse vídeo você vai conhecer o Grupo Terra Forte, que possui a maior fazenda produtora de café do Brasil. O grupo tem ao todo 7 fazendas, que somadas tem mais de 18 milhões de pés de café. E você vai conhecer também o João Faria da Silva, que é o grande administrador de todo esse império rural. Mas antes, por favor, deixe seu like no vídeo. Pra você é só um clique, mas pra gente ajuda muito. E se você gosta desse mundo rural, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. E comenta aí embaixo se você já conhecia o maior produtor de café do Brasil. Agora vamos pro vídeo! A Terra Forte é uma das maiores exportadoras de café do Brasil. São exportadas em torno de 2,5 milhões de sacas por ano, totalizando com o mercado interno 3,2 milhões de sacas pela Terra Forte. Um desempenho superior a todas as empresas associadas do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, a entidade máxima representante do setor. A Terra Forte é hoje a primeira no ranking do C-Café, e suas exportações representam, em média, 6,5% de todo o café exportado pelo Brasil. A Fazenda Campo Verde, localizada em Campo do Meio, no estado de Minas Gerais, é a maior fazenda do Brasil na produção do café. Somente ela tem mais de 3 milhões de pés de café. A propriedade tem uma área total de 1.056 hectares, onde 920 deles são destinados ao plantio do café. A produção nessa fazenda é distribuída em 5 variedades, como por exemplo a Mundo Novo, que tem 1.420.000 pés de cafés, distribuídos em 485 hectares, e a Catuaí, que tem 570.000 pés, distribuídos em 270 hectares. A Terra Forte tem como filosofia de trabalho investir continuamente em melhorias. Desde sua abertura em 2004, a empresa adota as tecnologias mais modernas e eficientes para o máximo desempenho de suas operações de armazenamento, re-beneficiamento e exportação de cafés. Todo esse império é administrado pelo experiente João Faria da Silva. Segundo ele, o segredo para construir um império rural é relativamente simples. Ele diz que por muito tempo não tirou dinheiro das fazendas. Tudo o que ele ganhava, ele reinvestia na compra de outras terras. Hoje, suas propriedades estão fincadas nas principais regiões de café do país, como o sul de Minas, o cerrado mineiro, as principais regiões paulistas e o oeste baiano. Em todas elas, a lavoura e a colheita seguem os padrões da certificação, garantindo que o café foi produzido de forma sustentável. O que diferencia o empresário João Faria de outros grandes cafeicultores brasileiros é sua estratégia de inserção internacional. Em vez de recorrer a cooperativas ou trendings para comercializar sua produção, ele constituiu a terra forte em importação e exportação de café, que vem de toda a produção do grupo. Suas fazendas têm apostado em dois diferenciais competitivos, ganhos de escala e tecnificação. A produtora de café já é praticamente 100% mecanizada. A mecanização da colheita teve início há 15 anos. Na época, ele tinha 2 mil funcionários. Hoje, são 380 funcionários fixos e mais 300 temporários no período da safra. Sempre pioneiro, agora comprou 11 silos secadores, cada um com capacidade de 500 mil litros. Administrador por formação, ele diz que a experiência empresarial ajuda até certo ponto. Ele afirma que comprar e vender é uma coisa, agora produzir já é outra bem diferente. Focado em escala, 90% de sua produção é de café commodity e 10% de cafés especiais. Seus clientes são grandes torrefadores, como Sara Lee e Nestlé, que compram café commodity e não especiais. No entanto, enquanto o consumo mundial de café cresce numa taxa de 1,5% a 2% ao ano, o de grãos especiais avança num percentual de 10%. Hoje, há empresas e fazendas se especializando na produção desses grãos diferenciados. Embora muitas vezes toda a produção receba este tratamento diferenciado, apenas um percentual entre 30% e 45% atinge a classificação de especiais. Em São João da Boa Vista, no estado de São Paulo, a estrutura da Terra Forte tem capacidade para re-beneficiar 3.500 sacas de café por dia e armazenar 130 mil sacas. A unidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais, é considerada um dos maiores e mais avançados projetos de café do mundo, com capacidade para re-beneficiar 18 mil sacas de café por dia e armazenar em torno de 600 mil sacas. A Terra Forte conta com uma central de compras e vendas em São João da Boa Vista, credenciada para a compra de café de todas as regiões produtoras do Brasil. O grupo preza pela excelência de suas operações em café. Eles têm equipamentos modernos para todas as etapas de re-beneficiamento do café, como limpeza, separação por peneiras, por tamanho e por densidade. Separação eletrônica, pesagem e ensaque são totalmente automatizados e controlados por avançados sistemas. Essas máquinas estão dispostas em fluxos eficientes de processos, que preservam a qualidade dos cafés e garantem o máximo de rendimento, evitando danos e desperdícios. A Terra Forte exporta cafés para dezenas de países ao redor do mundo, com volumes expressivos destinados a clientes na Europa, como Itália, Alemanha, Espanha, Inglaterra, Ásia, como Japão, China e Rússia, Oriente Médio e Estados Unidos. O Brasil é o maior exportador de café no mercado mundial e ocupa a segunda posição entre os países consumidores da bebida. O Brasil responde por um terço da produção mundial de café, o que o coloca como o maior produtor mundial, posto que detém há mais de 150 anos. O volume de produção dos cafés no Brasil para a safra de 2020 está estimado em 61 milhões de sacas de 60 quilos, o que representa um aumento de 25% em relação à safra de 2019. A produtividade também apresentou uma evolução de 20,2% em 2020, alcançando 32,7 sacas por hectare, contra 27,2 sacas por hectare em 2019. Questões climáticas favoráveis, investimentos em tecnologias e a irradiação de áreas pouco produtivas são os principais fatores que justificam o aumento da produtividade brasileira de café. Vai aqui algumas curiosidades sobre o café, que é uma bebida que muita gente não vive sem aqui no Brasil. O café é a segunda bebida mais consumida do mundo, perdendo apenas para a água. Mais de 400 bilhões de xícaras de café são servidas diariamente em todo o mundo. E o café mais caro do mundo pode custar mais de 600 dólares o quilo. E aí, gostou de conhecer um pouco do maior produtor de café do Brasil? Deixa aí nos comentários pra gente saber. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. E pense em apoiar a gente clicando em Seja Membro. Com apenas R$ 7,99 por mês, você vira um amigo apoiador. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí, tchau!